Rapaziada, tamo aqui no Anime Fighter, né mano, porque basicamente ele vai tá dando aquele update, não sei se é sábado ou na próxima semana, mas ele vai tá dando aquela atualizada marota, tá ligado, daquele jeito, né mano, enfim, eu vou tá ensinando vocês hoje o que fazer antes desse update 8, tá ligado, então basicamente é isso, tá ligado, é isso, espero que vocês gostem do vídeo, tá ligado, então deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, mano, divulga o vídeo aí pros seus amigos, mano, que é bem importante aí, e é isso, né mano, se inscreve, Já falei isso, já falei pra entrar no meu Discord também, e se inscreve no canal do Tristan e o meu, né, que é o nosso canal em dupla, que tá aí na descrição, mano, então entra lá e corre lá pra se inscrever, que eu tô gravando muito coisa da hora, muito, muito coisa da hora, muita coisa da hora com ele, tá ligado, tipo bug, código, mano, faça isso, mano, um monte de coisa, um monte de coisa mesmo, então rapaziada, é isso, mano, cheque de enrolação e bora logo lá pro vídeo, mano. Beleza rapaziada, tamo aqui em Tokyo Ghoul, né, mas vamos ir pra nossa dimensão aqui, que é onde a gente farma, né, e basicamente o que vocês vão ter que fazer antes do update, são três coisinhas bem simples, né, que vocês já estão ligados como que é, e não vai demorar tanto assim pra você fazer, tá ligado, e um dia você faz, então a partir desse vídeo, o que você já começa a fazer? Já começa a fazer, já começa a ter seus amigos, ou manda esse vídeo já, se você tiver com preguiça de falar, então, ó, o que vocês vão fazer? A primeira coisa, que é a mais dificilzinha, mas não é tão difícil assim, é fazer o que, mano, você vai tentar pegar todos os seus secretos desse novo update antes da atualização, não precisa pegar todos, só precisa pegar os que vão entrar no seu time mesmo, tá ligado, no meu caso eu só peguei o Zenitsu, mas eu posso pegar outro, e eu vou pegar outro, tá ligado, então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um Rengoku, eu vou fazer outro Zenitsu, tá ligado, e daí eu vou tá mais mech, eu só vou precisar só de mais um, e o outro eu vou ficar com o meu Wizen aqui mesmo, tá ligado, que, meu Wizen não, meu Falcão, entendeu? Então, vou pegar o máximo de secreto possível, eu vou pegar no mínimo três, tá ligado, eu vou pegar o de Nemus Lei, vou ficar com dois, e vou pegar um, se não, de Attack on Titan, ou de Quimera, mano, eu quero o de Quimera, ou não, né, mano, eu acho que vou pegar o de Boku no Hero, na real, vou pegar o de Boku no Hero, Que o de Boku no Hero é bem OP, o Deco, tá ligado, ele é um top A, um dos melhores aí, ficando perto do Itico, bem perto do Itico mesmo, e vale a pena a gente farmar lá, tá ligado, no de Boku no Hero, tá ligado, vale a pena muito, porque o All Might, mano, o All Might não vale nada, mas o Mítico de lá, o Mítico não, é, o Secreto de lá é bem OPzinho, tá ligado, então, vai ser lá mesmo, que eu vou tá pegando o nosso Secreto, Então, é basicamente isso, a primeira dica, que é três Secretos, você pega três Secretos no mínimo, tá ligado, você pega todos se você quiser, que é a melhor coisa a se fazer, eu já tô com dois aqui, ó, tô com o Goku, mas eu não vou OPAR meu Goku nem ferrando, mano, eu não vou OPAR, ele é muito ruim, mano, ele é muito ruim, quase que eu dou Fuse aqui no meu Zen Goku, mano, caraca, mas ele é muito ruim, eu vou dar Fuse aqui nele, ó, ele dá 490k, mano, não vale a pena, tá ligado, não vale nem um pouco a pena, só deixa eu trancar ele aqui, né, Pelo amor de Deus, mano, não quero perder esse, esse Goku não, mano, não quero perder esse Goku não, mas, enfim, rapaziada, é isso a primeira dica, vamos pra segunda dica aí, que é aí a mais facilzinha, mano, bom, vocês vão tá vendo aqui na Mac, tá ligado, e aqui na Mac, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer trial, porque tem rumores aí que vai ter um evento de secreto, que você vai tá podendo pegar um secreto aí de graça, tá ligado, sem fazer nada, literalmente, você vai precisar participar do evento e conseguir ganhar ele, mas vai ter um evento aqui, que tão falando, daí se você ganhar no ele, você vai ganhar um secreto, eu não sei se isso é verdade, mas se você ganhar, mano, tá ligado, já é bom, então o que você vai fazer? Você vai se preparar pra isso, você vai tá fazendo no trial, você vai ficar pegando os boost de dano, boost de sorte, vai pegar o boost de tudo, tá ligado, e VAPT, nisso, com esse boost de dano, já vai te ajudar muito, por quê? Porque você vai também conseguir fazer a raid com esse boost, mano, porque o boost de dano conta lá na raid, então isso acaba ficando muito mais OP, tá ligado, por exemplo, eu tô com 1,3 de dano, se eu pegar o boost, eu vou ficar com 2,6, e se eu pegar o boost aqui de critical chance, que é zerando a raid, Eu tenho 10 tickets de raid, beleza, se eu zerar, o que conto que eu vou conseguir, ó, preciso de mais 5, eu já consigo mais 20% de critical chance, 15, né, vou ficar com 15%, enfim, basicamente essa é a segunda dica, a outra dica que é bem OPzinha, que é a mais fácil, né, mano, é você upar o level desses personagens o mais rápido possível, pra eles ficarem no mínimo o level 105, 106, 107, perto do level 110, que vai ser o level da próxima update, né, mano, do próximo mapa do próximo update, entendeu? E é isso, eu espero que eles atualizem na próxima semana, pra dar mais tempo aí pra vocês se prepararem, porque eu sei que esse vídeo aqui, tô fazendo um pouquinho de última hora pra vocês, né, poderia ter feito ele segunda-feira, daí você já estaria com, sabendo que isso aqui, tinha que fazer, né, já dei todas as dicas, basicamente é isso, tá ligado, você não tá me perguntando por que não pegar mythical, porque muita gente fala que mythical é bom, e realmente é bom, tá ligado, é bom se você tiver iniciando, mas, mas se tu tiver aqui na frente, já não vale mais a pena, tem que atrás seu secreto, secretos, seja secreto pretinho, ou secreto laranja, tá ligado, laranja, vermelho, aqui, entendeu? Por que, rapaziada, porque, mano, mítico, Rengoku, aqui, ó, já não vale muito a pena, mano, porque, olha, mas, hein, isso, 104, 10 milhões de dano, Rengoku, 102, 5,6 milhões, tá ligado, não vale nem um pouquinho a pena, Se eu vim aqui, ó, no, aqui no negócio que veio o dano, tá ligado, cadê, ó, Layer Corp, 104, se liga, você vai dar 7 milhões de dano, 3 milhões a menos, isso faz muita diferença, tá ligado, muita diferença mesmo, então, não vale a pena mais Rengoku no game, não vale nem um pouco, só se você for no começo, tá ligado, Agora, se você tiver acompanhando a atualização, que nem eu, assim, que nem eu tô, tá ligado, eu tô no mundo de Bleach, daí eu lanço a atualização, já vou pro próximo, tá ligado, que nem eu, assim, você não vai valer a pena pra você mais mítico, vale a pena agora secreto, vale a pena, os míticos do último, do último mapa, vale, mas agora, é, mano, esse tipo de mítico, assim, mano, não, entendeu? Não, esse tipo de mítico, assim, eu falo, tipo, Rengoku, esses caras aí, não, não vale mais a pena, nem o Arima se pá, tá valendo muito bem a pena, tá ligado, depois do Arima, eu acho que vale bastante a pena, depois do Arima, vale muito mais a pena, tá ligado, muito mais a pena mesmo, enfim, é isso, tá ligado, esse foi o vídeo, eu sei que ficou um pouquinho curto, mas, é isso, né, mano, valeu aí, ah, desculpa o barulho de fundo aí, o barulho de fundo aí, foi mal mesmo, mas, enfim, é isso, espero que tenham gostado, deixa o like aí, mano, verifique aí se tu deixou o likezão, porque se você assistiu até o final, se você gostou, ficou entretido, ficou preso, então, se inscreve e deixa aquele likezão, mano, olha minha carinha aqui, olha meu sorrisinho aqui, mano, vai dizer que você vai negar um likezinho pra essa carinha aqui, mano, enfim, né, mano, é isso, valeu aí, falou e...